E aí pessoal, tudo bem aqui com vocês? Estamos aqui no mesmo jogo Daqui no próximo vídeo Então estamos aqui nesse jogo Hoje é diferente Deixa eu achar mais um incrível Este Navio E aí Estou futurando Este jogo está bugado Agora sim Estou entrando Nesse tubo gigante Oi, tá galera Oh, vim em cima Olha Deixa eu ir nessa canoa Ok É que não pega essa canoa Mas dá para subir Hum, esse negócio que estranho Que isso Hum Hum Não tem cama Não entra Ou nada Então galera É Esses Coisa aqui Só esses Será que Ah Os fios Hum Não dá para subir Hum Aquele Navio Que gigantesco Amém Pai Não entendi É Eu estou na vida Aqui Prega Lena Vou pegar um carro aqui, uma carretas Eita Carretas dentro d'água Eita Eita A minha arrabiada Não, não gosto Fumaça da cor É a molho Não tem nada Correu Vou pegar um cara mais 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 Eu deixo Três vídeos e meio Então vou nessa galera Se você gostou do vídeo deixa o like E se inscreve Fui 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 Fui